A Defesa Civil Municipal está em estágio de alerta devido às fortes chuvas que atingem o município de Teresópolis. O acumulado de chuvas e a forte chuva que atingiu a cidade nesta segunda-feira. Há previsão de mais chuvas para essa terça-feira. As sirenes foram acionadas nos bairros do Vale da Revolta e do Rosário. Mas várias ocorrências aconteceram em 11 bairros do município e a Defesa Civil teve que agir. Nós estamos aqui na Barra do Embuí, numa servidão ao final da rua, Pastor Cassiano Ricardo, para mostrar para você uma barreira que caiu quando um muro rompeu. Esse muro se rompeu, essa barreira caiu e você pode ver aqui muitos sedimentos, entre eles lama, pedras, grandes pedras que se deslocaram e vegetação também. Algumas pessoas precisaram sair das suas casas por conta do risco. E a Defesa Civil está monitorando essa situação aqui. Equipes da Prefeitura seguem na limpeza das vias públicas, desobstrução e reparos de galerias pluviais em vários bairros após a forte chuva que atingiu a cidade nesta segunda-feira. A Defesa Civil Municipal opera em estágio de atenção, com equipes de prontidão. De acordo com o Centro de Monitoramento e Comunicação da Defesa Civil, os maiores índices pluviométricos registrados em 24 horas foram 124,02 mm no bairro Panorama, 120,52 mm no bairro de São Pedro e 119,2 mm no Barroso. No Rosário e no Vale da Revolta, únicos bairros onde as sirenes foram acionadas, os moradores receberam apoio da Defesa Civil durante o acionamento. Foram registradas 27 ocorrências sem vítimas em 11 bairros. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social prestam atendimento na Vila Muqui, onde cinco casas foram interditadas e os moradores vão se alojar em parentes e amigos. Eles são cadastrados para receber aluguel social e cesta básica emergencial. Ao menor sinal de risco, o telefone de emergência da Defesa Civil é o 199 e funciona 24 horas. O atendimento também pode ser solicitado pelo telefone 2742-7025, que funciona também para receber mensagens via WhatsApp.